Pra polícia me buscar A gente mesmo conserta Ele tá com a namorada Uma princesa encantada Que ele arrumou pra casar É o meu camarada E a foda ele tá tirando E a depois tu vai pagando Se não a foda eu vou zoar O galego tá gravando Entregou a sacola a ela Garganta gogogo ela Se pediu sem rimar Para ele, para ela Para ele, para ele Eu conto pra ele, pra ele Pra quem quiser estudar É boa a presença dele É ele, ela se amando E Jesus abençoando E não para de abençoar Você cantou pro bacana E aquele meu companheiro Já chegou no motoqueiro Que também vai estudar Esse aí é motoqueiro A moto dele roubaram E o capacete Deixaram de lembrança Pra ele olhar E tá do lado de cair E ele tá de capacete Quando ele vê o cacete Foi eu não pra segurar Porrada, porra, corrente Galego já tá gravando A máquina indo e voltando E eu não paro de rimar Pra mim tem esse bacana A gente no meio do destrói O negão vai tomar banho Com o fundo vai te matar Deixa esse negão pra lá Que ele vem de bermuda Quem quiser maiar um chuda Tá aí, pode malhar Ele é do lésbio de lá E tá com o ferro lá na mão E tá filmando a canção Da cultura popular Ele é meu abrigão E tá com o piso no oi E o dinheiro do arroi É ele que vai me dar É do lésbio de lá E ele tá todo escurado Tá todo desmantelado Não tem mais jeito de pagar Galego considerado Bota um dinheiro pra nós Conte ele com a minha voz Bater um preto e cancar A cultura é velor E vai pra trás e vai pra frente Vamos fazer um retente E ele agora vai pagar Ele vai ajudar a gente E ele pegou na carteira É um rapaz de primeira Me deu tudo sem olhar Vamos cantar de primeira E ele agora pegou dois Para cinco, para dois Pera aí, seu tempo Eu ainda me deu dois Galego, muito obrigado Juro, seu miraveado Eu venho te procurar Ôdiga tá rimado Você pagou por você E eu agora vou saber Quanto é que ela vai dar Amigo, eu lhe dizei E agora pague por ela E desconto na língua dela Na hora que eu beijar Amigo, eu lhe por ela E ela agora deu o seu Beijo, o que aconteceu Cadê o dela, onde tá? Dá por ela, dá por eu E a gente vamos cantando Veterêico, veterano Curitiba ou Cuiabá Pede fila pra cá E ele só fica filmando E o ladrão que tá olhando O motoqueiro olhando Olha ali o motoqueiro É o cara do dinheiro Eu vou ver quanto ele dá Essa lá com o motoqueiro Cacheira ali é ligeiro Esse aí é motoqueiro Forra, roda, voar É o cara do dinheiro Já tá com a bolsa na mão Isso não tem nada não Já tá querendo é roubar A piscina pra cá E ele já tá com uma lote Eu vou dar é um pinote Com o dinheiro sem relar A granta precisa só Se tirar verso da memória Fazer o verso na hora Sem a língua bumbiar Mas vamos cantar agora Pra quem vai e pra quem vem Pra quem fica Pra quem vem e pra quem pula E pra quem canta Eu quero saber também Quem é que dá um agrado Se eu mereci um trocado Tá na hora de ajudar Pra quem é preparado Chegou o meu amigão E o homem do barrigão Ele é o meu patrão A barriga do senhor Dá pra entrar o metrô E o trem que vem de Mauá Esse homem tem valor Pois é o meu poterrano E é um homem bacana Olha quanto ele vai dar E ele tá procurando Ô doutor muito obrigado Me deixou desse trocado E deixo de demorar Ele sai aqui do lado Tá esperando o cunhado Tá fudido Tá Azul sem mais de espada Chamei ele de delegado Chamei ele de doutor Esse porra nunca estudou Não sabe o que é um ar Vamos bater no tambor E pra todos que tá ouvindo E pra todos que tão sentindo Que a coisa vai piorar Não vem da minha ouvindo O cabelo já branqueou E a minhoca já baixou E nunca mais vai levantar Esse daí tem valor E peça aí pro amigão Pensa aqui do cabelo Não pode me descansar O cabelo de algodão Diga se tem ou não tem Doutor ajude também Tá duro vai te danar Ele diz que não tem O cabelo branqueou E o motor rápido Não tem mais de espada Cabelo só pagou E agora vamos embora Valendo Nossa Senhora Ô lugar ruim do mar Vamos cantar agora Pega o cor que deu um cheque Pega o cor que deu um treque Mas rodada não é fechada Você pra mim é moleque Você não canta é nada Corso das gaia furada Viado pro Ceará Ai que não vai te lascar Mas tua puta que pariu Tua mãe deu um jibio Pra esse negócio Agora que ele viu A lápis da minha mãe A tua mãe toma banho Começou a ficar feio Falo pra sua mãe A tua mãe é boi e bela Que eu gostei a manivela Que eu fiz a venha sujar Ele gravou ele e ela E agora leva agora Meu amigo tá na hora Esse cara é exemplar E essa máquina agora Essa máquina é dele não Ele pegou do atrão E veio pra rua Pra citar É verdade meu irmão Vou saber do motoqueiro Se ele tá ruim E ele qual o sonho vai disparar Esse garoto é ligeiro Ele rapagou ali Já faltou esse aí Que nada ele vai dar Pra esse do lado Bote aí qualquer agrado Que eu tenho três irmão Viado e quem não me der Vai virar Esse me deu um trocado A moeda de um real E esse também é legal Me pergura sem contar Com o Chile pra Portugal Ele me deu um bocado Aquele do outro lado Também resolveu pagar Eu faço a insolvidade Pra todos que tá ali Chego com a festa E nunca a coisa vai melhorar Fazer repente é assim Tira a festa da memória O cabeludo é da hora Resolveu e vem pagar É que pagou agora E aquele meu companheiro Que roupa dele no pandeiro Sem roupa R&A No repente com o pandeiro Fazendo de improviso Tirando do meu juízo As voltas do mundo dá Eu me responsabilizo Aquele meu companheiro Tu exército brasileiro Dá roupa quanto vai dar Essa morena tem dinheiro Ela é linda pra entregar Ela eu conheço a irmã dela Cantora tá morrendo Essa fila pra cair Tá com brinco na orelha Se tu cair na cadeia Os negos vai desregar Essa fila gostaria É agora a sua mãe Com o cabelo ser bem Morena agora vai dar Antes pra ela dê like Pode passar papadouro Mulher de família boa Nós conhecemos o olhar Ela mandou nós cantar Ela mandou nós encantando Que ela tá pensando Na nota que vai me dar E tudo que eu tô falando Com o dinheiro de mulher Já comprei um Chevrolet Cê tá do lado de lá Morena como é que é Deste da sua demora Que o povo tá indo embora E eu é que vou me gastar Eu vou lhe dizer agora Que ela tá demorando E o juro tá aumentando E nós só sai quando ela dá A mim não tô lhe avisando Tem CD e DVD Tá aqui pro povo ver Quem quiser pode comprar Quem quiser você ver Que custa R$10 somente Se isso é conta de repente Isso é cultura popular Mas dame na minha frente Que essa linda criancinha Ela é uma rainha Eu vou ver quando ela dá Pode pra aquela de lá E que ela sai com as crianças Que é de muita importância Pra o Brasil melhorar Amada minha criança Bota aí qualquer agrado Que eu já tô aperreado Se não der eu vou tomar O que eu tô explicado Ela disse que não tem E eu vou dizer também Como é que vai ficar Eu disse que não tem Deixa a menina de lado E o casal de namorado Quando é que vai me arrumar? Aí é preparado Pode pedir pro negão Artista de televisão É o negão da senha Olha ele que não entendeu não Mas a menina pagou O negão é gigolou Deixou a mulher pagar Bota pra lá E tu já cantou pro negão E pra moça Tu cabelou O que acabou É brincadeira negão Tu é um preto da hora Eu quero cantar agora Tudo que você mandar Vamos cantar agora Pra quem vai E pra quem fica Todo negócio estica Fica melhor pra cantar É verdade e acredita Não é pente brasileiro E esse aqui é maloqueiro Correu só pra não pagar Vamos bater